A história do Império Babilônico de sua origem, glória e esplendor até a sua queda. O Império Babilônico, uma potência efêmera que floresceu nas terras férteis da Mesopotâmia, teve sua narrativa entrelaçada com eventos extraordinários que moldaram o curso da história do Antigo Oriente Médio. Desde sua ascensão sob Nabopolassar e o esforço rebelde contra o domínio assírio, passando pelo apogeu durante o reinado magnífico de Nabucodonosor II, até os conturbados períodos sob Ivil Merodac, Nabonido e a ascensão efêmera de Belsazar, a trajetória do Império foi marcada por conquistas, esplendor arquitetônico e desafios internos. Neste relato exploraremos em detalhes as diferentes fases desse Império cativante, desde os picos de grandiosidade até os momentos de declínio e transformação que definiram sua existência efêmera no palco da história antiga. A revolta de Nabopolassar e a ascensão ao poder. No início do século VII a.C., a Mesopotâmia estava sob o controle do Império Assírio, uma potência militar dominante na região. Nabopolassar, um oficial militar babilônico de origens humildes, percebeu as oportunidades e insatisfações internas com o governo assírio. Ele começou a articular uma revolta contra o domínio assírio, unindo facções descontentes e forças rebeldes. Nabopolassar, hábil estrategista e líder carismático, conseguiu construir uma coalizão eficaz de cidades-estado mesopotâmicas descontentes, criando uma força militar considerável. Seu movimento ganhou impulso à medida que mais cidades se juntaram à causa, todas ansiosas por libertação do jugo assírio. A Batalha de Nínive e a queda do Império Assírio. O ápice da revolta de Nabopolassar culminou na Batalha de Nínive em 612 a.C. As forças combinadas babilônicas, Medas e outros aliados enfrentaram o exército assírio, desafiando a capital, a Síria. Nínive, outrora uma cidade imponente, viu seu destino mudar. A habilidade tática de Nabopolassar e a cooperação eficaz entre os rebeldes resultaram na queda de Nínive, marcando o colapso do Império Assírio. A revolta liderada por Nabopolassar abriu caminho para a ascensão do Império Babilônico como uma nova potência na região. A consolidação do poder babilônico sob Nabopolassar. Após a queda de Nínive, Nabopolassar estabeleceu a Babilônia como a capital de um novo império. Ele adotou medidas para consolidar seu poder, fortalecendo as fronteiras, reconstruindo cidades danificadas e estabelecendo alianças estratégicas. Nabopolassar também implementou políticas que visavam a reconciliação e coexistência entre as diferentes comunidades étnicas e religiosas em seu império. Sua visão de um império inclusivo contribuiu para a estabilidade e aceitação entre as diversas populações sob seu domínio. O legado de Nabopolassar O reinado de Nabopolassar deixou um legado duradouro na história mesopotâmica. Sua revolta bem-sucedida contra o Império Assírio e a subsequente fundação do Império Babilônico marcaram uma mudança significativa no equilíbrio de poder na região. A estabilidade estabelecida por Nabopolassar proporcionou as bases para o impressionante reinado de seu filho, Nabucodonosor II, que levou a Babilônia a seu auge. O período sob Nabopolassar é lembrado não apenas como o início do Império Babilônico, mas também como um exemplo de liderança visionária e a capacidade de transformar um movimento rebelde em uma potência imperial duradoura. O reinado de Nabucodonosor II e o auge do Império Babilônico Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, ascendeu ao trono em 605 a.C. e iniciou um dos períodos mais gloriosos da história babilônica. Seu governo foi marcado por conquistas militares impressionantes, realizações arquitetônicas notáveis e uma expansão cultural significativa. Conquistas Militares de Nabucodonosor II Nabucodonosor II consolidou o Império expandindo suas fronteiras por meio de campanhas militares bem-sucedidas. Suas tropas conquistaram territórios significativos, expandindo o domínio babilônico até a Síria e a terra de Canaã. Ele enfrentou e derrotou o faraó egípcio Neco II na Batalha de Carquemis, 605 a.C., estabelecendo assim o controle babilônico sobre parte do antigo Império Assírio. O confronto na Batalha de Carquemis, 605 a.C. O confronto entre Nabucodonosor II e o faraó egípcio Neco II na Batalha de Carquemis foi um dos eventos marcantes que moldaram o cenário geopolítico do Antigo Oriente Médio no século VI a.C. Essa batalha teve implicações significativas para o Império Babilônico e para o Egito, dois poderes regionais em busca de supremacia, contexto político e motivações do conflito. No início do século VI a.C., o Império Assírio estava em declínio, abrindo espaço para outras potências regionais buscarem sua expansão. Tanto o Egito quanto a Babilônia aspiravam à hegemonia na região. Neco II, o faraó do Egito, buscava estender sua influência na Síria e na terra de Canaã. Marcha de Neco II e resposta de Nabucodonosor II. Neco II, em sua campanha para o norte, encontrou resistência babilônica liderada por Nabucodonosor II. Ambos os exércitos se encontraram em Carquemis, uma cidade estrategicamente localizada nas margens do rio Eufrates. Nabucodonosor II estava determinado a impedir a expansão egípcia em direção às áreas sob controle babilônico. A Batalha de Carquemis foi uma confrontação intensa e estratégica. Os exércitos, equipados com carros de guerra, infantaria e arqueiros, se envolveram em uma luta ferrenha. Nabucodonosor II demonstrou sua habilidade tática ao empregar estratégias eficazes, resultando em uma vitória decisiva para os babilônicos. A vitória na Batalha de Carquemis solidificou o domínio babilônico sobre a região e interrompeu as aspirações egípcias de expansão para o norte. Nabucodonosor II afirmou sua autoridade e consolidou o Império Babilônico como uma força dominante no cenário político do Antigo Oriente Médio. O resultado da Batalha de Carquemis foi um marco importante, não apenas para a Babilônia e o Egito, mas para toda a região. A vitória de Nabucodonosor II contribuiu para o estabelecimento do domínio babilônico como uma potência imperial ressurgente, enquanto o Egito precisou reavaliar suas estratégias expansionistas na área. Essa batalha foi um episódio crucial que ajudou a moldar a narrativa do Oriente Médio Antigo, destacando a competição intensa entre as potências regionais em um período de transição política e territorial. Os famosos Jardins Suspensos de Babilônia. Nabucodonosor II é frequentemente associado aos Jardins Suspensos de Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Construídos para a rainha Amites da Média, que sentia falta das colinas e da vegetação exuberante de sua terra natal, esses jardins eram um testemunho da grandiosidade e da engenhosidade arquitetônica babilônica. Embora algumas fontes históricas questionem a existência dos jardins, a narrativa tradicional destaca a habilidade de Nabucodonosor II em realizar projetos monumentais. Os majestosos Portões de Ishtar. Nabucodonosor II também empreendeu a reconstrução dos majestosos Portões de Ishtar, a entrada principal da cidade de Babilônia. Esses portões decorados com esculturas magníficas e azulejos de cerâmica policromada serviam como um testemunho da riqueza e da prosperidade do império. Eles eram dedicados à deusa Ishtar, simbolizando a proteção divina sobre a cidade, a conquista de Jerusalém. Uma das campanhas militares mais notáveis de Nabucodonosor II foi a conquista de Jerusalém em 586 a.C. após uma longa resistência, a cidade foi invadida, o Templo de Salomão foi destruído e parte da população foi levada cativa para a Babilônia em um evento conhecido como o Cativeiro Babilônico. Este episódio teve um impacto profundo na história do povo judeu. A conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II em 586 a.C. é um evento de grande importância histórica, tendo impactos significativos na história do povo judeu e nas relações políticas na região do Antigo Oriente Médio. Antes da conquista de Jerusalém, o reino de Judá, que incluía a cidade de Jerusalém, estava em um período de instabilidade política e social. O profeta Jeremias havia advertido sobre as consequências de se rebelar contra o domínio babilônico, mas o rei Zedequias ignorou esses conselhos, levando a uma intervenção militar de Nabucodonosor II. O cerco e a queda de Jerusalém. Nabucodonosor II sitiou Jerusalém impondo um cerco que resultou em grande sofrimento para a população. O cerco foi longo e brutal, levando à escassez de alimentos e à deterioração das condições dentro da cidade. A narrativa bíblica e fontes históricas descrevem a situação desesperadora vivida pelos habitantes de Jerusalém. Destruição do Templo de Salomão. Uma das tragédias mais significativas durante a conquista foi a destruição do Templo de Salomão, o centro espiritual e religioso do judaísmo. O templo, que representava a presença de Deus, foi saqueado e incendiado pelos babilônios. Essa ação teve um impacto profundo na identidade religiosa e cultural do povo judeu. Exílio babilônico. Após a conquista, muitos habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia em um evento conhecido como o Cativeiro Babilônico. Essa diáspora marcou o início de um período difícil para o povo judeu, que foi forçado a viver longe de sua terra natal. A conquista de Jerusalém teve profundas implicações na história do judaísmo. Durante o exílio, os judeus enfrentaram desafios culturais, religiosos e identitários. No entanto, esse período também testemunhou a preservação da tradição judaica, o desenvolvimento de textos sagrados e a solidificação da fé em meio às adversidades. A conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II deixou um legado duradouro na história do Oriente Médio. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo povo judeu durante o exílio, a experiência contribuiu para a formação de uma identidade mais forte e resiliente. A reconstrução de Jerusalém após o retorno dos exilados desempenharia um papel crucial na história subsequente, marcando a continuidade da tradição judaica. O legado de Nabucodonosor II O reinado de Nabucodonosor II é lembrado como uma época de esplendor e grandiosidade para o Império Babilônico. Sua visão e habilidades, tanto militar quanto cultural, contribuíram significativamente para o auge da Babilônia. No entanto, a expansão imperial também trouxe consigo desafios, incluindo a administração de um império vasto e culturalmente diversificado. O legado de Nabucodonosor II perdura através das impressionantes estruturas arquitetônicas que ele deixou para trás, além de seu papel crucial na história do Antigo Oriente Médio. O reinado de Evil-Merodaki, 562 a 560 a.C. Evil-Merodaki, também conhecido como Amel-Marduk, foi o filho e sucessor de Nabucodonosor II, ascendendo ao trono do Império Babilônico após a morte de seu pai. Seu reinado, embora relativamente curto, desempenhou um papel importante na transição do poder babilônico e nas dinâmicas internas do Império, ascensão ao trono e políticas iniciais. Evil-Merodaki assumiu o trono em 562 a.C., sucedendo seu pai Nabucodonosor II. Durante os primeiros anos de seu reinado, ele implementou uma série de políticas destinadas a consolidar seu poder e a estabilizar o Império após o longo e expansivo governo de seu pai. Essas políticas incluíram reformas administrativas e esforços para reconciliar diferentes grupos étnicos dentro do Império. Anistia e políticas de reconciliação. Evil-Merodaki ficou conhecido por adotar uma política de anistia, libertando prisioneiros políticos e oferecendo clemência a dissidentes. Essa abordagem visava restabelecer a estabilidade interna e melhorar as relações entre diferentes facções dentro do Império. Contatos externos e diplomacia O reinado de Evil-Merodaki testemunhou uma ênfase renovada na diplomacia e nas relações exteriores. Ele buscou estabelecer alianças com reinos vizinhos e, por meio de tratados e acordos, tentou fortalecer a posição babilônica na região. Essas iniciativas visavam garantir a segurança do Império em meio a um cenário geopolítico complexo. Fim do reinado e sucessão controversa. O reinado de Evil-Merodaki foi abruptamente interrompido após apenas dois anos, com seu assassinato em 560 a.C. O motivo exato desse evento é incerto e pode estar relacionado a intrigas políticas internas. Sua sucessão foi marcada por controvérsias e conflitos pelo trono, levando a uma instabilidade temporária no Império. Apesar do curto reinado de Evil-Merodaki, suas políticas iniciais de reconciliação e diplomacia contribuíram para a estabilidade temporária do Império. No entanto, sua morte prematura e a subsequente disputa pela sucessão revelaram as tensões internas e as rivalidades entre diferentes facções dentro do governo babilônico. O reinado de Evil-Merodaki é muitas vezes eclipsado pelo legado de seu pai, Nabucodonosor II, e pela sucessão conturbada que se seguiu. No entanto, suas tentativas de estabilizar o Império e promover a reconciliação interna destacam sua importância na transição do poder babilônico. O breve reinado de Evil-Merodaki é um capítulo significativo na história do Império Babilônico, contribuindo para a compreensão das dinâmicas políticas e sociais da época. O reinado de Nabonido e a ascensão de Belsazar, 556 a 539 a.C. O reinado de Nabonido e a subsequente ascensão de Belsazar representam um período crucial no final do Império Babilônico, marcado por eventos que levaram à sua queda diante das forças persas lideradas por Ciro II. Ascensão de Nabonido ao trono, 556 a.C. Nabonido ascendeu ao trono em 556 a.C., após a morte de Evil-Merodaki. Seu reinado foi caracterizado por uma série de decisões que geraram controvérsias. Incluindo a mudança de foco religioso da adoração ao deus Marduk para a deusa Lua Sin. Essa mudança foi interpretada como uma medida impopular entre a população, especialmente entre os sacerdotes do Templo de Marduk. Política religiosa e Templo de Sin, em Arã. Nabonido dedicou grande parte de seu reinado à restauração e revitalização do Templo de Sin, em Arã, uma cidade no noroeste da Mesopotâmia. Ele buscou a bênção dos deuses lunares, mas sua ausência prolongada em Babilônia devido ao seu foco em Arã gerou descontentamento entre os babilônios. A conexão com Belsazar. Durante o reinado de Nabonido, seu filho Belsazar emergiu como uma figura proeminente. Belsazar não apenas desempenhou papéis administrativos, mas também participou de eventos religiosos e políticos. Sua influência crescente se tornaria significativa nos eventos finais do Império Babilônico. Ameaça persa e a queda de Babilônia. 539 a.C. Enquanto Nabonido estava ocupado em Arã, uma ameaça significativa se formava na forma do exército persa liderado por Ciro II. Em 539 a.C., os persas conquistaram a cidade de Sipar e se aproximaram de Babilônia. A capacidade de defesa da cidade foi comprometida pela desconfiança generalizada e pelas divisões internas. A noite da queda. O banquete de Belsazar. Durante a invasão persa, Belsazar estava envolvido em um banquete em Babilônia. De acordo com a narrativa bíblica, durante o banquete, uma mão misteriosa apareceu e escreveu uma mensagem na parede, anunciando a queda iminente do Império. O profeta Daniel foi chamado para interpretar a mensagem, revelando o destino trágico da cidade. Babilônia caiu para os persas liderados por Ciro II em 539 a.C. Nabonido foi capturado enquanto Belsazar foi morto durante a conquista. O Império Babilônico chegou ao fim e a Babilônia tornou-se parte do vasto Império Persa. O reinado de Nabonido e a ascensão de Belsazar são intrínsecos à narrativa da queda do Império Babilônico. A política religiosa controversa, a ameaça persa e os eventos finais, como o banquete de Belsazar, simbolizam o colapso de uma era e a transição para uma nova ordem no Antigo Oriente Médio. O legado de Babilônia, no entanto, permanece como uma influência duradoura na história e na cultura da região. O legado do Império Babilônico O Império Babilônico, apesar de sua existência relativamente breve no palco da história, deixou um legado duradouro que continua a ressoar na compreensão da civilização do Antigo Oriente Médio. Desde sua ascensão sob Nabopolassar, até a queda nas mãos de Ciro II e o Império Persa, a Babilônia desempenhou um papel central nas dinâmicas políticas, culturais e religiosas da região. Em última análise, o Império Babilônico representa não apenas um poder militar e político, mas um centro cultural que moldou a identidade do Oriente Médio e forneceu um terreno fértil para o crescimento de futuras civilizações. Sua ascensão e queda, repletas de conquistas e desafios, continuam a cativar o interesse dos estudiosos e a iluminar a rica tapeçaria da história humana. Espero que tenham gostado do conteúdo do nosso canal. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, agora é o momento perfeito para se inscrever. Cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as notificações e não perderem nenhum vídeo incrível que estamos preparando para vocês. Se já são parte da família, agradecemos por estarem aqui. Deixem o seu like se gostaram do vídeo. Isso nos ajuda muito a entender quais são os conteúdos que mais apreciam. Queremos ouvir as suas opiniões? Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas ideias, sugestões e o que mais desejarem discutir sobre o tema. Além disso, se o vídeo agradou a vocês, que tal compartilhar com os amigos? Compartilhem nas redes sociais, enviem para os amigos que possam gostar do conteúdo. Quanto mais pessoas se juntarem a nós, mais enriquecedoras serão as conversas e experiências e novas histórias que poderemos compartilhar. Assistam conteúdos semelhantes a esse clicando em um desses dois cards que estão aí na tela. E obrigado por fazerem parte desta jornada. Estamos empolgados para continuar trazendo conteúdos que vocês adoram. Até o próximo vídeo!